E hoje nós vamos começar o nosso boletim Gazeta News com uma imagem, um flagrante feito por uma câmera instalada em um veículo. Depois a gente explica em detalhes onde isso aconteceu. Primeiro, dá só uma olhada. Pode até parecer que essas imagens foram gravadas no Brasil ou em qualquer outro país em guerra. Mas foi exatamente aqui na Flórida, na região de Pensacola. Policiais do Condado de Escambia já conseguiram identificar as duas pessoas que trocaram tiros no meio da rua no último dia 22 de janeiro, em plena luz do dia e colocando a vida de milhares de inocentes em risco com a possibilidade de balas perdidas. Um dos homens já foi preso e o segundo está sendo procurado. As autoridades ainda não sabem a motivação dos disparos, mas a suspeita é de que seja uma briga de gangues. É inacreditável para a gente que está acostumado a ver isso em países do terceiro mundo e principalmente em países latinos, na América do Sul principalmente. E aí a gente acaba se deparando com essas imagens exatamente aqui nos Estados Unidos e na Flórida. E cada dia mais a gente se depara com histórias que acontecem por aqui que parecem mentira. Essa mesmo seria inacreditável se não fosse repassada pelo Departamento de Polícia do Condado de Volúcia. No norte da Flórida, eles emitiram um mandado de prisão contra Terry May, de 45 anos. Ele está sendo acusado de espancar e colocar no forno uma menina de 3 anos de idade. Segundo as investigações dos agentes do Departamento de Crianças e Famílias, foi apurado que o homem frequentemente batia na criança. Ao ser encaminhada aos especialistas, a vítima que apresentava várias lesões visíveis, incluindo uma grande queimatura na orelha, várias contusões e inchaços na cabeça e na testa, ela acabou contando que durante o exame médico, que Terry May a teria colocado no forno. Ele está foragido desde segunda-feira. É acusado de maus tratos e abuso infantil e teve fiança estipulada em 50 mil dólares. O Departamento de Polícia pede para quem tiver qualquer informação sobre o foragido para entrar em contato através do 911. É inacreditável, né? Mais uma vez a gente se depara com histórias como essa, de crianças colocadas no forno. Parece até mentira. E agora chegou a hora do recado da Romanel para você que busca uma oportunidade de uma renda extra. Que tal você se tornar uma representante ou um consultor, Romanel? Oi! Oi! Filha! Olha só quem está de carro novo. Parabéns, filha! Opa! Meu carro zero! Seu? É, mãe. Somos sócias, né? Sócias? Sócias, consultoras Romanel e uma dupla imbatível. E esse carro é mais um sonho conquistado revendendo lindas joias. Quem me leva, Maidro? É com você, sócia. Tá bom. Vamos lá? Tchau. Seja uma consultora Romanel. Sonhar e conquistar é pra você. Viu aí como é fácil? Então venha você também fazer parte da família Romanel. E começou a vigorar nessa última quinta-feira, dia 25 de janeiro, o programa de vistos eletrônicos para o Brasil, chamado Evisa, para cidadãos americanos que pretendem visitar o Brasil. A medida anunciada desde o ano passado já vale para cidadãos da Austrália, Canadá e do Japão. A iniciativa ativa tem como objetivo facilitar a obtenção do visto e fomentar o turismo no país. Com validade máxima de dois anos, o Evisa não exclui a possibilidade de o interessado solicitar o visto de forma tradicional, por meio da rede consular. A iniciativa vai possibilitar rapidez e comodidade à solicitação de vistos para o Brasil e aumentar também a eficiência na prestação dos serviços consulares. O solicitante estrangeiro vai poder requerer o Evisa e obtê-lo de forma remota, através do site. Anota aí. www.vfsglobal.com.brasil-evisa Tudo junto. Ou através do aplicativo em celular ou tablet. Os Estados Unidos são o segundo maior mercado de turistas que visitam o Brasil. Só perde para a Argentina. Por ano, mais de 570 mil pessoas. Aqui nos Estados Unidos, os 570 mil americanos viajam para o Brasil injetando na economia cerca de 710 milhões de dólares. Por isso, durante toda essa semana, o presidente da Embratur, Vinícius Lumet, esteve aqui nos Estados Unidos, divulgando a novidade e dando entrevistas para diversas empresas e também diversos órgãos de imprensa americana, para que, cada vez mais, o país possa receber visitantes, fomentando, assim, ainda mais, a economia do Brasil. Que legal, né? Facilitando aí para que os turistas possam conhecer e visitar o país. E, para fechar, uma prefeita foi presa nessa última quinta-feira, dia 25, acusada de corrupção e lavagem de dinheiro. Calma, também não estamos falando de nenhuma notícia do Brasil. E, sim, da prefeita de Hallandale Beach, Joy Cooper, que estava sendo investigada há um bom tempo pelo FBI. Ela também responde por exceder os gastos de campanha e ter solicitado contribuições ilícitas para a construção de um prédio do governo. De acordo com a Procuradoria Estadual do Condado de Browart, Joy Cooper, de 57 anos, foi levada para a cadeia e teve a fiança fixada em torno de 12 mil dólares. E esses foram os principais destaques do Gazeta Notícias. O nosso boletim, mas tem muito mais para você, no nosso site. É só acessar www.gazetanews.com. Lá você também pode ouvir a Rádio Gazeta News. Música e informação, 24 horas. Música e informação, 24 horas. Música e informação, 24 horas. Música e informação, 24 horas.